Review rápido sobre a coifa New Format FTMA-H40 da Frank. O nome foi cumprido, mas eu prometo que o review é curto. A gente recebeu essa coifa nova da Frank aqui na loja e a primeira coisa que a gente vê, que chama bastante atenção, são os filtros tipo Baffle, que são esses filtros mais tipo restaurante, até algumas coifas de churrasqueira tem esse tipo de filtro, que eles são muito mais resistentes, então você dificilmente vai amassar ele ou estragar esse filtro, ele vai ter uma resistência muito maior, porque ele não é aquele tradicional ali, que é aquela malha de alumínio que amassa bastante fácil. Esse filtro aqui vai ser bem mais resistente. Eu não testei ele ainda, mas eu entendo que ele é mais fácil de limpar. Botei ele de molho aqui na água morna com detergente, a gordura vai sair e vai ser mais fácil de limpar essas canaletas aqui. Com o tempo tu consegue limpar mais fácil do que esses outros filtros ali, que acabam impregnando a gordura com o tempo. Também é outra coisa que, não sei se agrega muito ou pouco, mas é a única coifa que tu consegue abrir o filtro e ele fica assim pendurado. Se é o prático ou não, não sei, mas é legal, né? Eu posso dizer que essa coifa tem um atributo exclusivo, que é um relógio digital. Tu serve uma coifa com um relógio? Pelo menos é a única na loja que a gente tem aqui, que tem um relógio, pode colocar ali, enfim, se tem um micro-ondas, daqui a pouco não tem, vai enxergar na coifa e ver se tu tá atrasado ou não. É um recurso a mais. E ainda é um relógio digital aqui, pra tu que tem dificuldade de olhar na loja, é mais fácil ainda. Eu gosto bastante do display digital, inclusive a minha coifa de casa tem também, porque ele facilita bastante na hora de limpar, então não fica sujeira entre os cantos, né? Aquelas coifas de botão acabam ficando uma sujeirinha entre, e aí tu tem mais dificuldade de limpar. Quando é um display digital assim, sempre facilita. Também não saem as inscrições, né? Então quando tu tem gravada no vidro assim, tu não consegue tirar as coifas, às vezes de inox, elas saem em inscrição e acabam ficando feitas. A coifa acaba ficando sem a marca, ou sem as instruções aqui de qual botão apertar. Então eu acho uma característica bem legal aí das coifas com display digital. Outra coisa que eu uso muito lá em casa, inclusive ensinei minha esposa a usar também, é o timer. O timer ele vai deixar a tua coifa funcionando por mais um tempo e desligar automaticamente, ou seja, quando tu terminou de cozinhar, tu deixa o timer ligado, vai embora lá, tua coifa liga sozinha. Isso ajuda a tirar o cheiro do ambiente, então funciona bem legal. Não corre o risco de esquecer a tua coifa ligada. Uma coisa que eu não gostei muito nessa coifa foi o tom do LED, né? O LED é bem branco, claro que isso ajuda na iluminação, então tu enxerga melhor as coisas, mas eu gosto mais de iluminação em tom neutro, tem algumas coifas aí que tem o tom mais amarelado, né? Então acho que fica mais bonito no ambiente, mas aqui a gente prioriza então a iluminação a essa questão da estética da cor da lanta. Uma coisa que eu acho legal nessa coifa aqui, na tramutina também tem, é que o fabricante, a Frank, no caso, dá a vazão real da coifa. Então ela diz assim, 870 metros cúbicos de vazão, então vai tirar 870 metros cúbicos de ar do ambiente, isso medido conforme a norma europeia. A gente tem muito no Brasil, várias marcas, inclusive outras marcas que a gente vende aqui, que dão a vazão nominal. Então parece que ela tem, essa aqui tem uma vazão menor do que a outra, que diz daqui a pouco 1.200, 1.300, mas aqui é vazão real, então a gente está comparando maçã com banana. Essa maçã aqui vai te, de fato, te entregar, quando a outra banana lá, você não sabe se vai ser 2.200 ou quanto. Então aqui é real. Isso é legal porque o fabricante está assumindo uma postura de te dar a informação real, o quanto isso de fato entrega. E não uma informação, às vezes, mais mascarada, mas uma informação mais dúvida que não de fato é o que vai te entregar no final. E aí tu vê, às vezes, uma coifa assim, ah, é 800 metros cúbicos. Só que se tu comparar 800 metros cúbicos nominal com essa aqui, o 800 não vai te entregar nada, vai inclusive continuar fedendo a tua casa, porque vai ser a mesma coisa que nada. o motor é muito fraco, né? Aqui não, aqui vai, de fato, funcionar. Fica a denúncia aí, para as portas que não bebem, exatamente, e elas seguram também. E por isso que a gente tem muita gente que vem aqui e diz, ah, não vou nem montar coifa porque coifa não funciona. Claro, botou uma coifa lá que não puxa nada e ainda se bobear está mal instalada, não vai funcionar mesmo. O importante é ter uma coifa boa, com uma boa vazão e com uma boa instalação para garantir que ela vai funcionar na tua casa, vai tirar o cheiro, né? A função da coifa é tirar o cheiro do ambiente. Se ela não tira, ela não funciona. Daí, realmente, é melhor nem botar. Sobre o barulho, aqui a gente tem um barulho mínimo de 65 decibéis, né? 65 decibéis é uma conversa alta entre as pessoas aí. A gente não tem elas instaladas aqui na loja como ela, de fato, é em casa, né? A gente ouve o barulho aqui saindo em cima. Quando a gente coloca instalado para a rua, a gente reduz um pouco esse barulho. Aqui, olhando a velocidade baixa, ela tem um barulho bem baixo. Olhando a velocidade alta, aqui ela parece bem barulhenta, mas também porque é uma vazão mais alta e a gente está ouvindo ar de volta aqui. Tem um barulho médio, igual a Tramontina, igual os outros modelos da Electromech aqui, que vão ter um barulho médio aí de 65 decibéis. Se você quer uma coifa silenciosa, procura uma coifa Split ou a Silent Pro da Tramontina, que essas, de fato, vão tirar o barulho do ambiente. Todas as outras vão ter um barulho médio aí, vão acabar gerando um pouco de barulho na tua casa. Principalmente se o duto está meio solto lá ou está mal instalado, isso vai dar mais barulho ainda, porque o que dá barulho é a vibração da coifa aqui. Quanto mais ela vibrar, mais barulho vai dar. O motor em si não faz tanto barulho assim. Gostou desse vídeo? Te inscreve no canal, curte esse vídeo aqui e eu quero saber de ti qual foi a tua pior ou a tua melhor experiência com coifas na tua casa. Tu que já comprou, vai comprar. Eu quero saber aí pra gente poder te ajudar mais ainda a escolher a melhor coifa, a melhor coifas na tua casa. Aproveitando, já segue a gente nas outras mídias sociais no arroba loja. Tchau, tchau.